E vai no fluxo, entendeu? Tipo, o cara me chamou até de gordinho e eu ganhei o dia, eu te juro, irmão. Eu não fiquei bolado. Não, né? Até agora tá. Só fiquei cheio de ódio. Não, eu senti. Eu senti que você chegou aqui na força do ódio. Porra! Mas você nem tá gordinho, pô. Não tô não, só com 88. Mas eu tenho autoridade moral pra falar negócio de gordinho. Pô, cara, mas antes do Nordeste eu tava com 75, né? Pô, engordei 13, né? Cara, mas olha só. Todas as comidas nordestinas, e tem um motivo histórico por isso, elas têm muita gordura. Sim. E tem um componente histórico importante pra isso, porque a gordura é energia. E a farinha. E a farinha, na verdade, pra eles é um condutor. Pra eles eu tô falando em termos culturais, né? Sim, sim. Então, assim, é importante. Manteiga de garrafa é nécta dos deus. Sabe agora o problema, cara? Além de a gente comer muita comida pesada, não dava pra malhar, porque assim, 7 horas da manhã já tava a sensação térmica a 40 graus. E aí, se for malhar, malha de noite. Pô, já comeu 3 quilos de comida? Pô, ia dormir chorando, triste. Eu sempre conto essa história? Ah, e sem contar que as comidas são boas. Pô, boas, excelente, irmão. Comeu farofa de bode? Tudo. Comeu a cabeça de bode. Bode é bom, né? Pô, bode é bom demais. Mas é fortinho também. É fortinho também. Eu tenho um tio lá, que eu costumo sempre contar isso. Ele era padre, né? Ela largou a batida pra ficar com a minha tia. E ele é polaco. Sim. Brabo, daquele de Santa Catarina, que tem sotaque. Cheiro de conserva. Tem sotaque. É. E ele fala uma parada que é foda. Ele falou assim, aqui é o lugar mais quente do mundo. Mas é bom porque você não sua. Sim. Porque não é úmido, né? Então você não é igual o Rio. Quando tá quente, você sua. Isso. Lá é quente e você não sua. Você não entende por quê. Não é tipo Manaus. Manaus você fica pingando. Manaus é a Belém também. Porque é muito úmido. Então é um calor. 75 graus, 7 horas da manhã. Doido. Cara, a gente passou Caicó, Mossoró. Falava, caraca, irmão. Isso aqui não é normal, né? Exatamente. Mas é gostosinho. Não, ninguém tá reclamando. Galera aí do Nordeste. Ninguém tá reclamando. Só tá comentando da disparidade de temperatura. Exato. Não, mas é um lugar maravilhoso. Falei pra vocês. Pra caramba. Teresina também. Gostosinho. Gostosinho. É bom demais, galera. Agora vem cá. Fala um negócio pra mim. Vocês falaram pra mim que vocês têm planejado uma lista eterna de lugares que vocês querem ir. Sim. Temos. Fala dois lugares que vocês não podem deixar de ir de jeito nenhum na vida de vocês. Cara, Israel. Que vocês não foram ainda. Israel e... Irã. Irã, cara. Irã tem os melhores arrozes. Tem que esperar uma janelinha aí pra chegar lá, né? Tem. Não tem problema. Tem. Não, na verdade é mais financeiro, sacou, cara? Porque assim, uma viagenzinha dessa, cara, é tipo... Não vamos falar de valores, mas é um valor alto, né? É lógico, claro. Sem dúvida. É, é... E sabe o que é muito angustiante? Geralmente a gente não tem retorno de visualização de mídia e nem financeiro. Então você faz por prazer. É. Entendeu? E às vezes algo que talvez você não é tão apaixonado pela ideia é dar visualização e dar dinheiro. E aí você tem que equilibrar, entendeu? É, o Paulo e a Ju quando vieram aqui comentaram isso também, né? Como é importante... Acontece isso com eles também, cara. Ah, acho que deve acontecer com todo mundo. Quando eles saem do país, cara, a galera... Não, perdão. Quando eles saem do país, a galera gosta. Quando eles saem do Rio e vão pra outro lugar do Brasil, a galera não... Não curte muito. Não tanto quanto seja no Rio ou fora do Rio. E às vezes, cara, acaba que você percebe que não é a comida e sim o lugar. A pessoa quer ficar viajando no lugar, sacou? Mas você acha que a galera... Por exemplo, várias pessoas aqui dizendo que adoram passar por vocês e ver o conteúdo de vocês pra se referenciar pra onde vão. Uma galera já falou... É, dica, né? Acaba virando dica. É... Você acaba sendo uma puta referência. Já aconteceu de vocês... Ah, cara, vai pra esse lugar aqui, legal pra caramba. Mas se tu chega, acontece alguma coisa que o lugar fica uma merda e depois todo mundo vem te cobrar, como se a responsabilidade fosse... Exato. É, acontece muito isso. Sabe quem tem o poder de... Não vou falar de destruir o lugar, mas que acaba que o lugar vai se destruindo... Gradativamente. Ao longo do tempo, gradativamente, sozinho? O Anthony Bourdain teve esse poder, né? É. Como? Gravou lá em Rochimim, no Vietnã. Como que piorou? Ah, o dono do estabelecimento começa a perceber que vem muito turista e começa a cobrar mais caro. Você vai por uma determinada receita, um determinado prato. O cara já quer te oferecer um combo turístico, entendeu? É assim que começa a estragar o estabelecimento. Aí você tem que estudar pra caramba, ficar esperto. É, mas no nosso caso eu vejo que tem mais gente falando que, na verdade, quando fala que foi por causa da gente, o atendimento é melhor ainda, até. Muita gente fala assim, poxa, fala nos comentários. Quando for em algum lugar que eles indicaram, fala porque a galera trata bem. Eu fico feliz com isso. Sim, sim. Mas é pra ficar mesmo. Não, não, é pra ficar mesmo, é. É meio que um dress code, é um QR code, né? É um código, né? É isso aí, maravilhoso. Agora tem uma galera mandando perguntas, eu vou tentar ler algumas perguntas aqui. Não parece não, mas a gente já tá aqui a 1h20. Não, dá pra perceber, não, parece sim. Caramba. Isso é rápido. Cara, tem um vez que a gente fez um podcast de tijora, a gente deu 3 horas e pouco, era um ao vivo. Meu irmão, a gente foi até... E antes de começar a ler aqui as perguntas, porque isso não é o final, tá, galera? É só um plus a mais. Tô apertando aqui, só pra ver se volta. Aperta e volta. Volta? Volta, não volta? Volta, aperta que ele volta. Isso aí, isso aqui é uma... Mas é verdade. Eu sei, eu sei. Sim, sim, sim. É... Eu queria... Agora a gente vai lançar um... Tá lançando um quadro novo aqui, nessa segunda temporada. Aperta que ele volta. Aperta que ele volta. Vai ser o nome do quadro agora. Show. A partir de agora. Um oferecimento, o Patrick Bradmakers. Bradmakers, a gente vai fazer um... Um... Um quadro chamado... Não, não é Ping Pong não, mas é um aperta que ele volta. Que é o seguinte, quero saber de vocês. A gente vai tentar, eu e o Jimmy... Né, Jimmy? É isso aí. O Jimmy tá falando pra cá? Pouco. Não, é isso aí que acontece hoje, ele tá meio sorumbático. Sim. Ele tá sem vontade de cantar uma bela canção, igual o Joseph Klinger. É. É... A gente vai tentar reproduzir uma comida que vocês vão indicar pra gente. Então eu quero saber de vocês. Dos lugares todos que vocês foram no mundo e tal, me fala uma comida que vocês se amarraram e que vocês gostariam que alguém tentasse reproduzir. Vocês não vão me dizer a receita. Tá. Eu vou ter que correr atrás. E a gente vai gravar um outro conteúdo no canal. tentando reproduzir essa receita. Pode dar muito certo. Mas pode dar muito errado. Então, eu queria que vocês me dissessem assim. Qual é a comida que vocês mais curtiram ou gostariam que a gente reproduzisse? Posso falar duas? Pode. Tranquilo? Ou quer olho no olho? A gente se comunica, pá. Não, pode falar. Posso lançar. Pode lançar. Um omelete de caranguejo, né? É o crab omelete e o drunk noodle. São dois pratos da J5. Da J5. Aquela senhorinha do street food e tal. A gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho dela. Cara, eu acho que dá pra fazer. É, e esses pratos, assim, quando a gente rever o nosso próprio vídeo, a gente fica assim, cara, é uma delícia. Um omelete de caranguejo. Aham. Será que vai rolar? E um drunk noodle, que é um caldo com macarrão e especiarias. É, esse caldo, o pior vai ser esse caldo. Porque nesse caldo dela vai levar folha de limão café. Exatamente. Vai levar uma opção de coisa que a gente vai ter que correr atrás. Não interessa, a gente vai dar um jeito de fazer. Você consegue ir no Bom Retiro em São Paulo. Corre atrás. Não, aqui também no Rio. É, aqui no Rio também tem. Tem uma distribuidora que tem, e tem na Camon, que é da Ana, que já esteve aqui com a gente. É, e não fala muito, porque ele falou que não é pra passar nada. É, a gente vai se virar, meu irmão. Show, é isso. A gente vai se virar. Vamos dar um jeito. Tá bom? Foi bom? Foi bom. Show. Show de bola. Pô, quando a gente voltar em Bangkok, a gente tem que comer esses dois de novo. Eu vou me fuder muito pra fazer isso. Cara, entenda... Pô, eu só quero... Tomara que vocês estejam no Rio quando eu fizer, que eu vou mandar pra vocês. E tenta fazer do tamanho que ela faz, né? Que é mó tarugão, é tipo um burrito, né? É, exatamente. Mas é porque tem uma... A omelete, ela faz naquela panela quadrada? Não, faz na Yoke mesmo. Na Yoke? Na Yoke. Eita, cara. É, é. E, cara, óleo pra caramba e vai mergulhando. Igual você enfrenta aquele ovo, aquela técnica, que fica pra não grudar azeite com... Azeite com manteiga. Não é, mas aqui a gente faz azeite com manteiga pra o fundo não grudar, né? Mas lá não, né? Não, lá é só o óleo. Como usa óleo vegetal, eles não usam azeite pra nada. Tem azeite e não tem manteiga, né? Geralmente eles usam duas latas por dia, né? Você vê que aquele óleo branquinho, lindo, pra não ficar aquele gosto encardido de óleo na comida. Não, e é um puta desafio, tá? Não. É um puta... É um puta confuso, tá? É um puta... Tchau, tchau